Primavera Express. Vamos lá com Primavera Express. São sete horas e mais vinte e sete minutos. Agora você vai acompanhar notícias aqui no nosso programa Brasil Caboclo. Este é o Primavera Express que está no ar, trazendo muitas notícias. Hoje é segunda-feira, 20 de abril de 2015. Olha, ciclista é atropelado e fica em estado grave. Olha, um ciclista foi atropelado por volta das 5 horas e 30 minutos deste último domingo, dia 19, próximo à rodoviária de Primavera do Leste. O condutor Wesley Ferreira Galvão, de 27 anos, que estava na bicicleta, foi encaminhado para o pronto atendimento municipal e está em estado grave. De acordo com a condutora do veículo Unclusi LT Branco, que atropelou Wesley, ela seguia a preferencial pela avenida Inácio Castelli, com o cruzamento da rua Castelo Branco. O ciclista não obedeceu a sinazação e invadiu a pista. Conforme informações ainda do SAMU, quando a equipe chegou no local, a vítima sangrava bastante. Wesley sofreu perfurações profundas na lateral direita do abdômen. Ele estava deitado em cima da lesão. A bicicleta do rapaz não foi encontrada pela polícia. O carro que era conduzido pela mulher foi entregue na delegacia de roubos e furtos. O veículo teve danos no para-choque, para-brisas e também no para-lama direito. Wesley segue internado no pronto atendimento municipal em estado grave. Agora, sete horas e mais vinte e três minutos, para você que nos acompanha, o nosso bom dia e muito obrigado. Daqui a pouco tem muito mais Primavera Express, aqui na Rádio Primavera M900, a rádio que toca muito mais músicas, a rádio preparada para o futuro. E aí